Eis que eu te pergunto, com essa voz rouca, quantos triângulos você vê? Bom, é claro que dá pra você contar e responder a esta pergunta. Isso é óbvio, eu não tenho dúvida de que você é capaz de contar e responder. Porém, a chance de você contar e contar errado, contar a menos ou até talvez contar a mais, é grande. Porém, também existe a chance de você contar certo, é óbvio. Eu vou deixar você tentar. Pause o vídeo e tenta resolver. Me diz quantos triângulos você vê aí. Agora que você já pausou e já resolveu, vamos pensar nisso aí juntos. Como eu te disse, você pode contar e eu também posso, a gente pode contar juntos aqui. Só que, vamos tentar ir além de contar, porque contar, todo mundo pode contar. Mas se a gente pensar sobre esse problema, quantos triângulos você vê? Bom, eu vejo um triângulo grandão aqui, aí vejo esse aqui, vejo esse aqui. Concorda que é uma quantidade grande? Vamos então tentar simplificar essa parada. Pensa comigo, esse triângulo daqui, ó, daqui, ele é uma versão menor desse triângulo de cá. Concorda? Que é uma versão menor também que esse triângulo daqui. Olha lá. Que também é uma versão menor desse triângulo aqui. Não é isso? E todos esses triângulos, desde esse aqui que eu tô falando pra ti, até esse, até esse, até esse, né, são triângulos iguais, porém, de tamanhos diferentes. Todos eles têm essas linhas aqui, ó, que os atravessam. Vamos tentar pensar baseado nesse primeiro triângulozinho aqui. Eu vou trazer um raciocínio aqui, seguinte, vamos fazer um estudo. Imagina que tenhamos um triângulo assim, triângulozinho, normal. Pronto. Triângulo. Certo? Com nenhuma linha aqui dentro, né, de novo. A questão nos dá triângulo, tô pegando isso aqui, tá, com linhas dentro aqui, assim, ó, atravessando. E se não tiver nenhuma? Com nenhuma linha, quantos triângulos eu tenho? Pô, Felipe, isso é óbvio. Com nenhuma linha aqui dentro, cortando nada, tu vai ter um único triângulo. Perfeito, concordo plenamente. Vamos, então, anotar isso aí? Eu vou colocar aqui assim, ó. Linhas. Opa, comi o ar, é a fome. Linhas. E aqui eu vou colocar triângulos. Pronto. Quando não tivermos linha nenhuma, teremos quantos triângulos? Bom, um único triângulo. Isso é óbvio, né? Tá aqui, só tem esse cara. Beleza. E, quando tivermos uma linha, assim, ó, tipo, por exemplo, opa, calma, essa linha central aqui. Se tivermos uma única linha, quantos triângulos nós teremos? Então, com uma linha, vamos ter esse um triângulo aqui, que é claro, esse cara vai sempre ser contado, mais um, mais outro, então, vamos ter um triângulo, dois triângulos, três triângulos, olha aí. Então, vamos ter esse primeiro aqui, que nós já tínhamos, quando não tinha linha nenhuma, mais dois outros triângulos, totalizando o quê? Três triângulos. Concorda comigo? Beleza. Ah, Felipe, e, se forem duas linhas, bom, posso fazer outra linha aqui assim, ó. Olha lá, temos uma, duas linhas aqui, uma, duas. Quantos triângulos, então? Então, um triângulo, ó, dois, três, quatro, falou? Agora, cinco, esse aqui, e seis, não é isso? Seis triângulos. Vamos ter o triângulozão original lá, o por fora, mais um, dois, três, né, desses aqui menorzinhos, mais dois, pegando de dois em dois. Então, a gente pode escrever assim, ó, um, mais dois, mais três, que vai totalizar seis triângulos. Acho que já deu para você pegar o que eu estou querendo te mostrar, né? Acho que já deu para você entender. Então, é claro que, se nós tivermos três linhas, que não por acaso é a situação da questão, ó, olhando para esse triângulo menorzinho, vamos ter uma, duas, três linhas. Quantos triângulos teremos aqui? Bom, um triângulo, contando com o de fora, depois, dois, três, quatro, cinco, certo? Agora, de dois em dois, ó, seis, sete, oito. Dá para fazer de três em três? Dá. Aqui, nove e dez. E se a gente for por essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio, ó, um, mais dois, mais três, mais quatro, teremos o quê? Somados aqui, dez. Ah, Felipe, eu estou entendendo. Isso é muito bom. Fico muito feliz. A pergunta que eu tenho para você, e eu não vou responder lá nesse vídeo, mas eu quero que você pense sobre isso e responda nos comentários, e a gente vai conversando, é e se nós continuássemos aqui, caso eu quisesse escrever isso de forma generalizada, para N linhas, quantos triângulos nós teríamos? Essa é a minha pergunta. Pensa sobre isso, fala comigo nos comentários, a gente vai conversando. Mas, até aqui já me basta. Então, note que com três linhas atravessando, eu vou ter dez triângulos. E é claro que, voltando lá para a questão, é exatamente a nossa situação aqui. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, só esse carinha aqui, e é óbvio, as linhas que o atravessam são três, isso aqui nos dará dez triângulos. Agora, se eu pegar esse cara aqui, ó, 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 me acompanha, e é claro que as linhas que o atravessarão são as mesmas três, esquece essa divisão aqui, tá? Pensa nesse triângulo só, falou? Quantos triângulos teremos? Dez triângulos. Acho que já deu para você entender que se nós pegarmos esse carinha aqui, você também terá as três mesmas linhas que o dividirão, e você vai esquecer essas divisões aqui, essas linhas horizontais que você esquece. Pensa só nas inclinadas aqui, verticais. Terá também, terão também os mesmos dez triângulos. E é claro, é lógico, é óbvio, que pensando mesmo até lá embaixo, as mesmas três linhas atravessarão, e você continuará esquecendo por um momento essas linhas horizontais, então teremos, adivinha, dez triângulos. Então, quantos triângulos você vê? Bom, eu não sei quantos você vê, mas eu vejo aqui, ó, quarenta triângulos. Ah, Felipe, se contar dá quarenta? Claro que dá, tem que dar, né? Você pode contar e ver. Fala aí comigo nos comentários se você contou e encontrou os mesmos quarenta, se você encontrou mais e encontrou menos. Não se esqueça do jóia, sempre muito maravilhoso. Se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo, isso é importante demais. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Abração. Até o próximo.